o que eu sei sobre lupa e como eu sou esposa de administrador, como eu falo sobre gestão, tem uma coisa que a gente acaba refletindo muito na hora de adquirir coisas que serão investimentos para a prática odontológica. Algumas coisas não vão trazer retorno para o negócio clínico odontológico. Uma das coisas que não traz retorno é a lupa. Não traz retorno pelo seguinte, a lupa que você adquire não vai melhorar a sua performance e não necessariamente vai melhorar o faturamento. Ele vai melhorar a sua prática clínica. Se você tem outras prioridades de investimento, como por exemplo, um ultrassom bom tem que ter, um jato de bicarbonato bom tem que ter. Hoje em tempos de covid, bomba vácuo tem que ter. Talvez em instrumentos diferenciados, tudo aquilo que impacta diretamente na sua prática clínica. Isso é prioritário. E em algum outro momento, outras coisas poderão ser investimento. Quando eu falo dos princípios da pele lucrativa, eu também entendo assim, para ser lucro o custo tem que ser baixo. Mas às vezes o erro do profissional como profissão é acabar adquirindo uma série de coisas e você começa a pagar a parcela de um monte de coisas que não necessariamente vai trazer resultado para você. E a lupa é uma delas. A lupa vai trazer resultados em termos da sua excelência. Vai melhorar a sua prática clínica. Mas se for para se endividar, para pagar uma lupa, sem que você consiga ter um negócio chamado clínico-dontológico forte, com caixa, com capital de giros, se a saúde financeira do seu consultório não está boa, não tem que comprar lupa. Enfim, por conta de tudo isso que eu tenho de princípios de administração, você não precisa comprar as lupas caras. Lupas caras, mas são lupas sensacionais. São, por exemplo, da Causais, da Ultralight Optics e tem uma outra marca que eu esqueci o nome, que é uma marca canadense, que ela vem no seu óculos de correção. A lupa que eu tenho hoje é a lupa da Ultralight com fotóforo, que ele custa um carro. A lupa da Causais custa um carro, a lupa canadense custa um carro, tá? Isso vai custar em torno de R$ 9.000 a R$ 15.000, dependendo do tipo de lupa que você está. Tem exam visio, é isso aí. Enfim, com todo esse raciocínio, que a gente não vai se endividar para comprar uma lupa, se você não pode se endividar para pagar o valor de um carro, tá? Estou falando de R$ 8.000 a R$ 15.000, dependendo do modelo da lupa, você não vai comprar, porque é errado você se endividar para comprar uma coisa que não vai trazer um faturamento. A lupa da MM Optics é uma lupa intermediária excelente, até porque ela tem um fotóforo. Tem a lupa e tem o fotóforo, que tem a fonte de luz. E tem lupas do Mercado Livre de R$ 500. Gente, eu comprei todas essas também. Então, assim, as melhores são essas marcas realmente consagradas. O preço faz a diferença. Uma lupa nacional com boa assistência técnica e boa resolução é da MM Optics. Não tenho de mim, mas eu comprei no Congresso. A única coisa que eu não gosto da MM Optics é que aquela faixa lá, ela é de tecido. Sendo de tecido, vai passando, vai passando, aquilo ali vai ter uma chance de contaminação maior. É o meu único, assim, porém, que eu não gosto dela. Você pode adquirir outras lupas. Aquela lupa de pala lá é melhor que tenha do que não tenha. Melhora, amplifica. As pessoas estão adaptando face shield na lupa. Mas você ter uma fonte externa de iluminação ajuda bastante também. Essa fonte externa tem a parte da MM Optics também. E tem outras lupas que tem só opção de fotóforo. E isso a gente precisa tomar cuidado pelo seguinte. Tem as lupas cirúrgicas e os fotóforos cirúrgicos que eles estão sensacionais. Mas é isso. Custa uma moto o fotóforo. O fotóforo vai custar entre 4 a 6 mil reais. Se você não quer gastar tudo isso, e eu não tinha dinheiro para gastar tudo isso, você pode adquirir um fotóforo à parte. Escuta essa, pessoal, tá? Não é exatamente o cirúrgico, mas melhora demais. Você pode comprar no AliExpress. Você pode comprar no Ebay. Você pode comprar no Mercado Livre. Você pode comprar na Multicoisas. Tem fotóforos diferentes. Eles são grandes. Alguns são a pilha. Você pode levar para um técnico de eletrônica. Para eliminar a pilha, ele vai colocar numa bateria, porque vai ficar o dia inteiro lá ligado. Qual é o porém? Já tive tudo isso, tá? Só para explicar que nos princípios de gestão, eu não posso me endividar para uma coisa que não vai aumentar o faturamento. É um algo a mais, melhora o meu trabalho, mas se for para endividar, você vai estar com risco de falir. Você tem que ter um algo a mais para poder comprar aquilo. Por isso que eu demorei muito para ter a minha primeira. Essas que a gente acaba comprando na Multiterapias, no Mercado Livre e tudo mais, elas são mais baratas, mas elas tendem a ser grandes e nem sempre elas têm muita precisão. Precisão é assim, as lupas caras, ela fica regulada de um jeito tão fixo, tão fixo, que ela não balança conforme você olha. Então, ele fica ajustado de forma que onde você olha, vai a luz. Mas as lupas mais baratas, elas não acertam exatamente, só que o seu olho move, tá? Você pode olhar de um jeito diferente para acertar a luz. E eu vi isso numa palestra com um odonto pediatra, e ele falou assim que ele não usa refletor, porque ele falou criança, não para quieta. E como não para quieto, ele adquiriu, ele tem um fotóforo de testa e ele só usa aquilo. A luz do refletor, para mim, é um complemento, porque de fato o fotóforo melhora muito. Voltando à coisa do fotóforo, você vai evidenciar, vai colocar o espelhinho bucal e você vai enxergar a distal do segundo molar superior, a lingual do segundo molar inferior. E quando o paciente tem mais idade, o assoalho de língua, ele sobe, né? Acho que ele fica mais frouxo e fica muito difícil de enxergar uma lingual de segundo molar inferior. Mas com lupa e fotóforo você consegue. E eu comprei lupas de 100 dólares, que são essas aí, de aproximadamente 500 reais. Eu vou contar a minha experiência. Do que pagar 10 mil reais de uma lupa e fotóforo, que pelos meus conceitos eu não tinha, pelos conceitos de administração, não tem porquê eu pagar 10 mil reais e tirar do meu bolso se a empresa consultório não consegue pagar isso. Não vou pagar, não tenho dinheiro, não é isso que eu vou colocar. Eu vou comprar a lupa de 100 dólares, 500 reais, com fotóforo e vou ver. Qual é o problema desta lupa, tá? A lupa, ela cansa os olhos. Possivelmente porque ela tem alguma regulagem que o olho tem que compensar. Ela não é perfeita, ela é muito boa, ela não é perfeita. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se reservar uma lupa e fotóforo, que seja essa de 500 reais, para pério, a sua pério nunca vai ser igual. Eu acho que pério, dentística e prótese podem ser coisas bem interessantes, porque vão melhorar a qualidade. E a luz de LED, como ela é baratinha, ela vai esquentar. Fazer o quê, né? Comprar o barato, então compra duas de 100 dólares, tá? Ela esquenta, uma delas derreteu. Derreteu coisinha. Fiquei pensando, nossa, como derreteu. Ninguém pensou que isso seria pra um trabalho de um dia inteiro. Eu já comprei um outro modelo de lupa, que ele parece uma viseira. E ele tinha uma viseira, e ele tinha uma sequência de lupas, e depois ele tinha um fotóforo aqui também. Esse que derreteu, tá? Ele esquenta. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o bom senso, tá? A lupa de 10, 15 mil reais, ela é feita pra trabalhar o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteirinho, sem fadiga. Eu, meu consultório, empresa, pode pagar isso. E você vai estudar o período diário pra você conseguir ter caixa da empresa pra você não ter que tirar de casa pra pagar, tá? Isso é um princípio da administração. Porque senão você, senão as coisas estão erradas, né? Aí você vai usar essa lupa, e dentro do possível você vai juntando dinheiro, você vai conseguindo melhorar tudo pra você adquirir a outra.